Ok, vamos fazer uma competição, agora vamos fazer, quem ganhar a casa mais bonita vence e agora eu vou vencer, ok? Então vamos começar, agora! 3, 2, 1 Ha ha, eu venci, eu venci, e agora vamos à casa do Steve! Ah, acabei! Ah, demorou muito trabalho! Steve, isso tá maravilhoso, como é que você fez? Ah, muito obrigado, muito obrigado, somos matisseiros mesmo, Steve! Agora, passarinho! Ah, não! Para, 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 para! Não, não, não! Não, não, não! O que é que tem problema de ele tocar? Ah, meu Deus, meu Deus! Ah, ah, eu ganhei! Sim, Steve, você ganhou! Ah, ah, eu ganhei! Ah, sua coisa! Ah, ah, eu ganhei, ela cresceu! Hoje, eu ganhei, elaacre de exemplo! Ah! Ah!